e aí pessoal mais uma captura aqui a nossa aqui estamos capturando agora meu parceirão vai soltar rainha é que rainha bonitona lá dentro da jaulinha dela vamos ver se ela vai topar entrar fácil pra dentro do caixote nossa mas estão entrando tudo pra dentro da jaula dos canel e é pessoal agora não vai dar pra ver a rainha direito não e com a movimentação muito grande aquela ainda tá aí dentro aí tá ela tá foi viu é já entrou lá cachote é mais uma a captura bem sucedida oi e só isso aí